Oi rapaz, se levanta no pau, zoa puta, aqui dois a ficar maluca Olha os amigos, te deixa teguinha, pra você sentar com a bunda Olha o DJ que te deixa tontinha, pra você ficar maluca Vai! Esse é o DJ Metralho, mas brabo de Sorocaba Oi rapaz, se levanta no pau, zoa puta, aqui dois a ficar maluca Olha os amigos, te deixa teguinha, pra você sentar com a bunda Olha o DJ que te deixa tontinha, pra você ficar maluca Vai! Trepando com a sua puta, trepa, 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 trepa Trepando com a sua puta Se é putara e ela é rainha das favelas Se é putara e ela é rainha das favelas Proficiona com a boca Proficiona com a checa Esse é o DJ Metralho, mas brabo de Sorocaba Oi rapaz, se levanta no pau, zoa puta, aqui dois a ficar maluca Olha os amigos, te deixa teguinha, pra você sentar com a bunda Olha o DJ que te deixa tontinha, pra você ficar maluca Vai! Trepando com a sua puta Trepa, 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 trepa Trepando com a sua puta Se é putara e ela é rainha das favelas Se é putara e ela é rainha das favelas Proficiona com a boca Proficiona com a checa 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 Obrigado.